Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curte, dê seu joinha, dê seu like. Ok, meus amores? Comenta. É muito importante para o canal. Ok? Vou falar para vocês sobre a varinha, o uso da varinha mágica, a importância da varinha mágica. Ok? A varinha mágica existe, meus amores. Tá bom? E estou mostrando aqui o meu altar. Como vocês sabem, e já fiz vários vídeos, que eu tenho muitos altares aqui na minha casa. Ok? Esse é o galho que eu vou fazer a minha varinha mágica. Porque eu tenho uma árvore aqui, perto da minha casa, do lado. E eu sempre peço a natureza. E eu pedi a natureza que me desse três galhos. Alguns galhos, né? Para que eu confeccionasse a minha varinha mágica. E a natureza, no dia seguinte, eu vi os galhos aqui. Então a natureza, ela me respondeu. Agradeci, muita gratidão. Aqui, ó, esse macramê foi feito com o galho que caiu. É de galho, de árvore. E esse macramê eu fui eu que fiz. Tá? Não fiz cursos, nem nada. Mas fui eu que fiz, com a minha intuição. E esse galho também. Foi que tava caído. E eu coloco a minha corujinha. Porque todos, as maioria das pessoas, tem medo de coruja, né? Fala que coruja é uma ave de agoro. Meus amores, não existe isso. A coruja é o símbolo da sabedoria. É o arquétipo da sabedoria. Então eu tenho a coruja, sim, no meu altar. Pra me dar a sabedoria. Pra poder ler as cartas, os oráculos. Pra que eu venha passar conteúdos. Compartilhar os conteúdos pra vocês. E é por isso que eu tenho no meu altar. Essa minha corujinha. Linda e maravilhosa. Que eu tenho paixão por ela. Ok, meus amores? Não existe isso. A ave de agoro. Porque a pessoa tá vendo, escuta a coruja. Tá vendo a coruja. Uma pessoa vai morrer. Não existe isso. Quando chegar a hora, meus amores. Chegou. A gente tá aqui de passagem. A gente está aqui no planeta Terra. Para a nossa evolução espiritual. Para a nossa evolução espiritual. Cumprir o nosso papel aqui na Terra. Ok, meus amores? Ó, esse aqui. Agora eu vou falar pra vocês sobre a varinha mágica. Já mostrei muito o meu altar. Agora eu vou falar sobre a varinha mágica pra vocês. Ok? Muitos acham que é apenas fantasia. Mas as varinhas mágicas existem e são consideradas instrumentos mágicos de poder. São feitas de diversos materiais. Geralmente cada pessoa deve confeccionar a sua. Pode ser feita com galhos, de árvore, metais, cristais, bambus. Ok, meus amores? Diz a lenda que não somos nós que escolhemos a varinha. É ela quem nos escolhe. A dica é sempre usar os galhos já caídos ao chão. E não cortar da árvore. Nunca se esqueça. Também, de sempre pedir permissão e agradecer a natureza. Ok, meus amores? Temos que pedir permissão à natureza. Se, por exemplo, vocês forem à praia, à cachoeira, gostarem de uma concha, de uma pedra, qualquer coisa que esteja nesse lugar, vocês têm que pedir permissão à natureza. Não é só chegar e pegar. Não, aqui não tem dono. A árvore tem seu dono, a natureza, as plantas. Não é bem assim. A gente tem que pedir permissão. É a mesma coisa a pessoa quando entra na nossa casa. Ela não vai entrando. Ela tem que perguntar. E você fala, claro que sim. A varinha mágica é um instrumento importante e pode ser usado como as mesmas finalidades. A varinha mágica é um instrumento importante. A varinha mágica é um instrumento importante. Ela representa o elemento fogo, símbolo da força, da vontade e do poder mágico da bruxa, que possui. Na magia cerimonial, ela representa o elemento ar. As varinhas mágicas são usadas para diversos fins. Traçar círculos mágicos, proteção, para desenhar símbolos mágicos, para abençoar alimentos, chá, porções, banhos de ervas. São usadas também para dar força ao seu pedido. São excelentes catalisadores e direcionadores de energia. Conta-se que o faraó foi um dos primeiros a usar uma varinha mágica, também chamada de bastão mágico. Há relatos que tais varinhas eram objeto de usos indispensáveis dos faraós. Pura magia, não é, meus amores? É uma pura magia. Nós, que somos as bruxas urbanas, né? Nós temos que ser uma bruxa. Às vezes eu até brinco com as pessoas e falo. Me chamar de bruxa não me ofende, porque eu sou uma bruxa. Não é mesmo? Então, é, essa é o galho, esse é o galho que eu vou confeccionar a minha varinha mágica. Eu pedi permissão à natureza. E a natureza me respondeu. E eu vou confeccionar. Aqui tá o meu incenso, que eu sempre acendo o meu incenso. Nunca deixo de acender de jeito maneira. Ó, os galhos. A minha corujinha é linda e maravilhosa. Aqui eu vou colocar um nomezinho lindo pra ela, que ela ainda não tem nome. Mas eu consagrei, tá, meus amores? Porque eu comprei, eu ganhei, comprei não. Eu ganhei a corujinha. E eu já consagrei, porque tudo aqui no meu altar eu consagro. Só que o nome ainda não coloquei. Ela é simplesmente a corujinha. Mas eu vou consagrar de novo e vou colocar o nomezinho dela. Ok? Esse é o galho que eu vou fazer a minha varinha mágica. E vou mostrar pra todos vocês. A minha bruxinha tá aqui, o caldeirãozinho dela tá aqui, com papelzinho, com meu pedido, tá? Eu não faço maldade pra ninguém não, tá, meus amores? Eu sou uma bruxinha do bem. Todas as bruxinhas têm que ser do bem. Esse aqui é o meu pedido. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva, dê seu like, seu joinha, curte, comenta, ok, meus amores? Por hoje é só. Beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau!